Olá, muito boa noite para você, muitíssimo obrigado pela sua companhia, hoje é segunda-feira 29 de agosto e mais uma vez como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar hoje mais um Fala Baixada especial, nós estamos cumprindo nosso compromisso com você de entrevistar todos os candidatos ao Senado da República, aqui com a gente hoje o candidato Raul Bittencourt Raul Bittencourt, muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia aqui com a gente, pela sua presença, estou muito honrado em recebê-lo aqui É um grande prazer estar aqui no Fala Baixada, esse programa que fala para o povo nosso fluminense e que tem uma população que está tão esquecida pelo poder público nosso objetivo em lançar uma candidatura é justamente estar dialogando com a população aonde ela está Queria te perguntar logo no começo do nosso bate-papo de hoje, o que te motivou, por que você aceitou o convite do seu partido da Unidade Popular para ser candidato ao Senado? Eu sou servidor público federal, no meu trabalho a gente aprende que é necessário que o Estado exista para atender as necessidades da população para garantir saúde, para garantir educação, para garantir atendimento para aquelas pessoas que mais precisam Infelizmente a gente não tem visto isso acontecer e o Senado Federal ele cumpre um papel determinante nesse tipo de política é o Senado, em conjunto com a Câmara dos Deputados, que define as verbas públicas, por exemplo que serão repassadas para os Estados define emendas que podem resolver o problema de uma rua ou ser utilizada para o ganho político de um determinado parlamentar nós da Unidade Popular a gente discutiu muito sobre lançar ou não o candidato ao Senado Federal e qual o perfil então a gente optou por lançar o meu nome porque eu tenho uma experiência no movimento sindical experiência no movimento estudantil e uma trajetória de lutas em defesa das necessidades mais básicas da classe trabalhadora e aceitar foi uma escolha difícil para mim porque é uma responsabilidade e no Rio de Janeiro a gente sabe como a política tem sido vista por grande parte da população de uma forma bem, como eu posso dizer, bem triste mas é necessário que pessoas novas na política se candidatem para apresentar novas propostas, para apresentar uma nova concepção de mundo no qual a política não seja aquela coisa engessada e distante da realidade cotidiana a gente começou fazendo campanha nas periferias na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, em Santa Cruz, na Zona Oeste nos lugares onde normalmente o Estado está muito omisso e se não for para fazer campanha desta maneira, eu também não vou fazer O senhor acha que a população, boa parte dela, está, de certa forma, descrente do político? E por quê? A maioria das pessoas está descrente da política porque a política sai da vida delas e se torna muitas vezes um fator que cria problemas, cria dificuldades Por exemplo, nós da Unidade Popular defendemos um reajuste radical no salário mínimo de 100% assim como já foi feito no governo do Getúlio Vargas, em 1953, se não me falha a memória pelo então ministro João Goulart no qual o aumento do salário mínimo havia sido tido como algo que quebraria o Brasil mas pelo contrário, reduziu a miséria, reduziu a fome e aumentou a circulação de mercadorias pois estimulou o comércio no bairro estimulou que o dono da venda conseguisse aumentar suas vendas estimulou que os pequenos produtores rurais vendessem mais comida porque para quem é trabalhador, o salário, ele se transforma diretamente em consumo quem ganha um salário mínimo hoje, de 1.212 reais, não consegue guardar dinheiro para nada vive muito próximo do limite da subsistência para quem está lá em cima, facilita muito o trabalho deles de deixar o nosso povo cada vez mais miserável, né? e mais alienado do processo político sim, mas por outro lado não há outro meio para se mudar se não o meio democrático da eleição e do voto, é isso? sim, exatamente e como é que no país como o nosso, o candidato ou o candidato eleito ele não tem limite de quantidade de mandatos a gente vê olhando o parlamento federal, em todos os lugares, né? o parlamento em geral, de vereador a senador gente que já está aí no décimo mandato um deputado federal com 10 mandatos significa 40 anos de mandato você acha que com 40 anos de mandato ele já é um político improdutivo? olha, eu creio que depende muito de cada parlamentar não é uma opção política nossa e nenhum desejo pessoal meu ficar 40 anos no mandato pessoalmente até acho 8 anos no mandato do senador muito tempo mas quando a gente olha na realidade no que é feito no nosso Congresso Nacional é um Congresso que reproduz muitos vícios e um excesso de mordomias para os parlamentares eu não estou falando aqui de, como alguns dizem, que o parlamentar tem que trabalhar de graça mas sim que tem que ser alguma coisa mais adequada à nossa realidade enquanto um trabalhador ganha 1.212 reais quando consegue ganhar isso para acidentar sua família o parlamento tem uma série de estruturas que afastam o Congresso Nacional da realidade da população isso é inaceitável e isso se agrava com além dos parlamentares que ficam 40 anos em Brasília eles ainda levam seus filhos levam seus netos levam suas esposas levam a família inteira e criam clãs na política que se distanciam cada vez mais da população e que não sabem o que é pegar um ônibus ou pegar um trem da supervia no estado depauperado e de sucateamento que está hoje o que essas pessoas conhecem do povo? no nosso sistema político brasileiro onde os candidatos todos precisam se submeter ao voto à aprovação popular você não precisa anteceder a isso a própria decisão do voto não precisa ser antecedido de uma educação eleitoral para que a população não seja tantas vezes enganada como a gente vê frequentemente olha Mauro eu acredito que o povo vota de acordo com as suas necessidades mais básicas a população vota porque de fato acredita em grande medida naquilo que os parlamentares os candidatos majoritários ou proporcionais apresentam como propostas o nosso problema central ele reside no baixo grau de organização da população e uma vez que a população é pouco organizada ela não tem mecanismos para cobrar do congresso nacional para cobrar do executivo que o estado trabalhe para atender necessidades da população ou seja você dá um voto de confiança para aquela pessoa que está prometendo resolver seus problemas ela desaparece e só volta quatro anos depois para pedir o seu voto novamente se por exemplo nós da Unidade Popular entendemos defendemos um conceito chamado poder popular que seria o seguinte a organização nos bairros a organização nos locais de trabalho para que essa população que esses trabalhadores tenham um acompanhamento sobre as atividades do estado e que possam cobrar o funcionamento da máquina pública se a população de um determinado bairro como por exemplo em Austin estivesse organizada através das associações estivessem conselhos que acompanhassem o funcionamento do posto de saúde que acompanhassem o funcionamento das políticas de segurança elas teriam muito mais capacidade de cobrar e fazer com que ela funcionasse de fato o nosso programa é um programa positivo o próprio Tribunal Superior Eleitoral sempre pede para a gente ficar atento as propostas dos candidatos mas eu queria lhe perguntar e essa resposta vem no segundo bloco como é que o senhor vê a representação política no Senado atual dos três representantes que cada estado tem direito no nosso estado do Rio existem três senadores o senador Romário o senador Carlos Portinho e também o senador Flávio Bolsonaro queria perguntar ao senhor se o nosso estado na sua opinião está bem representado estou conversando aqui com o candidato ao Senado Raul Bittencourt se liga no recado que a leve saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense mora em Nova Iguaçu Duque de Caxias São João de Meriti Nilópolis Belforrocho Chegou o Mesquita chegou leve on Baixada um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde consultas por celular e presencial exames, internações e até pronto socorro em casa gente uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu tudo isso com um preço leve para o seu bolso vamos assistir, vamos acompanhar o vídeo que a leve mandou para a gente chama no zap, dá um match, ganha like é quarentão conectado ser sentuda na internet até o doutor tá on e atende pelo celular e tem até socorro em casa se um dia precisar é o leve on o plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on você fala com o seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa contrate agora em levesaude.com.br é o leve on viu que bacana? liga lá na leve saúde 3952-3333 falei muito rápido? vamos lá 3952-3333 ou entre no site se preferir entre no site levesaude.com.br estamos de volta com o nosso fala baixado especial de hoje conversando com o candidato ao senado Raul Bittencourt do Unidade Popular o seu partido como é que o senhor e o seu partido veem a atual representação do senado no estado do Rio de Janeiro os três senadores eleitos o senador Romário o senador Carlos Portinho e o senador Flávio Bolsonaro olha infelizmente nós não vemos o estado do Rio de Janeiro representado no senado federal nós vemos o Romário se representando nós vemos o senhor Flávio Bolsonaro representando os interesses do pai dos seus irmãos dos seus familiares e vemos o Carlos Portinho que na prática a população não votou porque ele era o suplente do Harold e que ele ganhou de presente sete anos de mandato no senado federal sem ser submetido de fato ao sufrágio a gente na Unidade Popular até optou por colocar pessoas que sejam com histórico de militância como meus suplentes e nos nossos materiais adesivos e materiais eletrônicos deixar claro quem são os nossos suplentes para o senado o grande problema é como é que está a situação do nosso estado o Rio de Janeiro ele tem atendido as expectativas da população o governo federal tem repassado verbas para atender as necessidades mais básicas do nosso estado como é que cumpre o papel do nosso senado federal dos nossos senadores para resolver os problemas do estado na prática na prática eles se omitem o tempo todo eles não discutem por exemplo questões centrais como o regime de recuperação fiscal o que um senador da república que defende o estado do Rio de Janeiro deveria fazer deveria questionar o governo federal e garantir condições mais justas para o pagamento da dívida quando o governo do Cláudio Castro concluiu as negociações do regime de recuperação fiscal ele criou um gigantesco passivo para as futuras gerações e ampliou o endividamento público do Rio de Janeiro o que o senado federal devia fazer nós senadores especialmente o filho do próprio presidente da república deviam bater na porta do ministério da economia e exigir e trabalhar para garantir que o nosso estado tivesse condições justas para pagar uma dívida de 172 bilhões de reais uma dívida que eu assim como a maioria da população fluminense não sabe como foi contraída uma dívida que aumenta a cada dia teve um salto no governo garotinho teve um salto no governo cabral e continua crescendo sem que esse dinheiro se reverta de fato em melhoria para a população e os senadores o que fazem eles questionam essa dívida eles trabalham para equacionar a economia fluminense eles trabalham por exemplo a gente agora no governo Bolsonaro a gente viu uma rodada de privatizações de partes da Petrobras onde que é sediada a Petrobras aqui no nosso estado o governo federal contratou recentemente indicou a construção através da Petrobras de 14 plataformas de petróleo já contrataram 10 aqui o Rio de Janeiro historicamente é um polo da construção naval importantíssimo aqui no Brasil já foi um dos principais polos da construção naval do hemisfério sul e da América Latina sabe onde que esses postos de trabalho que vão dar quase um milhão e meio de postos de trabalho vão ser contratados na Ásia sete dessas plataformas serão construídas na China duas em Hong Kong e uma em Singapura então o que a gente vai ter por aí são milhões e milhões de empregos gerados lá fora você viu algum senador você que está me ouvindo ouviu algum senador questionar a saída de postos de trabalho a redução do conteúdo nacional da Petrobras que tem sua sede aqui no Rio de Janeiro para a Ásia eu não vi para mim isso é uma gravíssima omissão dos senadores federais que eram para representar o povo fluminense e não representam fica nítido que o senhor e o seu partido são contra as privatizações por outro lado o senhor não percebe que tudo que o Estado põe a mão não funciona e por que que não funciona existe um direcionamento próprio para que para que para que haja um desmonte da máquina pública Mauro eu sou filho de uma professora da rede pública estadual eu estudei uma parte do meu ensino fundamental numa escola municipal aqui do Rio de Janeiro eu fiz o meu ensino superior em instituições públicas de ensino estudei na Unirio formei em direito fiz um mestrado também numa instituição pública e te digo quando há vontade política as instituições públicas funcionam muito bem eu sou servidor público federal no INPI no Instituto Nacional da Propriedade Industrial que é um órgão que tem similares no mundo inteiro são órgãos públicos também e que cuidam de examinar patentes como uma patente de medicamento que é um monopólio temporário de 20 anos para isso como uma marca como a marca do seu programa Fala Baixada e isso protege garante que ninguém possa imitar essa marca um examinador lá no INPI examina de 17 a 20 22 pedidos por dia se você vai nos Estados Unidos eles examinam 3, 4 patentes que é um grande problema no Brasil que é aquilo que tem um monopólio tecnológico e vale muito dinheiro algumas das empresas mais valiosas do mundo valem dinheiro não pelo que produz mas sim pelo conhecimento das patentes que tem um examinador de patentes no Brasil examina 3, 4, 5 vezes mais do que o examinador nos Estados Unidos nós temos 200 examinadores de patentes na prática trabalhando no INPI e tem 10 mil no seu análogo norte-americano tem como funcionar se falta gente tem como funcionar se falta equipamento para trabalhar não vai funcionar então existe uma demanda reprimida então muitos pedidos e mesmo trabalhando mal ainda existe uma fila gigantesca dependendo de apreciação a gente trabalha muito trabalhamos muito bem inclusive mas falta braço para dar conta da fila só para deixar transparente um detalhe para os nossos ouvintes se existe uma escola pública que tem por exemplo um muro caindo a culpa não é do professor a culpa é dos gestores públicos que não garantiram recurso para reconstruir aquele muro para manter a escola funcionando adequadamente e isso é consequência do voto estou conversando aqui com o candidato ao senado pela unidade popular Raul Bittencourt candidato queria pedir licença para mais um intervalo propor uma pergunta no nosso próximo bloco o senhor acha que a gente tem muito parlamentar no Brasil 513 deputados 80 e poucos senadores a resposta vem daqui a pouco depois do nosso intervalo se liga no recado que a leve saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na Baixada Fluminense mora em Nova Iguaçu Duque de Caxias São João de Meriti Nilópolis Belfor Rocha ou Mesquita chegou leve on Baixada um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde consultas por celular e presencial exames internações e até pronto socorro em casa gente uma equipe de cuidados completa e um médico para chamar de seu tudo isso com um preço leve para o seu bolso vamos assistir vamos acompanhar o vídeo que a leve mandou para a gente chama no zap dá um match ganha like é quarentão conectado se sentuda na internet até o doutor tá on e atende pelo celular e tem até socorro em casa se um dia precisar é o leve o plano de saúde de quem passou dos 45 mais tá on você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa contrate agora em levesaude.com.br viu que bacana liga lá na leve saúde 39523333 falei muito rápido vamos lá 39523333 ou entre no site se preferir entre no site levesaude.com.br estamos de volta com o nosso fala baixada especial de hoje conversando com o candidato ao senado Raul Bittencourt senador queria perguntar é acho só acha que tanto o senado quanto o parlamento federal a câmara dos deputados tem muitos muitos componentes muitos deputados são 513 deputados 80 e poucos senadores só acha que é um número exagerado é um número bom qual é a sua opinião a respeito disso olha Mauro primeiro que o problema central no nosso parlamento no senado federal é mais a qualidade dos parlamentares do que propriamente o número evidentemente os salários são exageradamente altos a quantidade de privilégios e benefícios que eles recebem é inadmissível num país onde temos tanta fome e miséria e isso urgentemente precisa ser revisto mas só um minuto quando o senhor diz que o problema é da qualidade o senhor não remete a quem escolheu o problema não é de quem escolhe não é ali no eleitor que tem que se interessar mais pela vida do candidato pelo histórico dele pela proposta dele você não acha? também mas quando a pessoa vota como a gente tinha colocado antes ela vota de boa fé evidentemente a gente precisa aperfeiçoar os mecanismos democráticos para que primeiro haja mais transparência nos trabalhos dos parlamentares e que haja a possibilidade da população efetivamente controlar hoje a pessoa vota como um compromisso e esquece em quem votou no ano seguinte isso evidentemente é um problema mas é fruto do descrédito que uma grande parte da população tem com relação ao parlamento atual isso ocasiona que o eleitor acaba votando mal ele é ludibriado se ele vota de boa fé como o senhor disse depois de eleito o senador o deputado o candidato ele destoa do compromisso de campanha ele não cumpre o que prometeu não é a hora do eleitor prestar atenção naquele e de novo lá na frente não renovar o seu mandato mas o que a gente vê exatamente o contrário o nosso sistema democrático ele tem algumas distorções por exemplo os partidos eles concentram uma grande quantidade de recursos financeiros naqueles candidatos que já tinham mandato isso faz com que eles tenham mais poder de convencimento sobre a população não há uma cobertura da imprensa que seja capaz de dar conta das informações cotidianas do que faz cada parlamentar então na prática que a população se informa sobre o que o parlamentar fez pouco tempo antes da eleição durante o processo de campanha e com base no que? naquilo que o próprio parlamentar informa você vê prestações de conta dos mandatos com materiais de alta qualidade dizendo que ele fez 80 projetos como o Romário apresentou uma lista dizendo que apresentou vários projetos de lei vários deles são para homenagens vários deles são comendas e nada que vai ter impacto prático na vida cotidiana da população estou conversando com o candidato ao senado Raul Bittencourt candidato eu queria propor no nosso próximo bloco falarmos da nossa baixada em várias outras regiões do nosso estado e não sei se o senhor concorda tem tido um olhar preguiçoso por parte dos governos do estado e do governo federal se o senhor acha que está tendo esse olhar preguiçoso rapidinho a gente volta se liga no recado que a leve saúde tem para você que já passou dos 45 anos e mora na baixada fluminense mora em Nova Iguaçu Duque de Caxias São João de Meriti Nilópolis Belforrocho ou Mesquita chegou leve on baixada um produto para quem quer cuidar de verdade da saúde consultas por celular e presencial exames internações e até pronto socorro em casa se um dia precisar é o leve on o plano de saúde de quem passou das 45 mais tá on você fala com seu médico pelo celular e tem até pronto socorro em casa contrate agora em levesaude.com.br é o leve on viu que bacana liga lá na leve saúde 39523333 falei muito rápido vamos lá 39523333 ou entre no site se preferir entre no site levesaude.com.br estamos mais uma vez de volta com o nosso fala baixada especial de hoje conversando com o candidato ao senado Raul Bittencourt candidato queria perguntar se a sua visão com relação a nossa baixada fluminense e outras regiões do nosso estado como a zona oeste aqui na capital São Gonçalo o próprio interior se na sua visão o governo federal tem tido um olhar um olhar preguiçoso o nosso estado como um todo olha infelizmente todos os governos recentes eles tem tido um total desprezo pela baixada fluminense quando você pega por exemplo um trem uma coisa você tem uma estação de trem confortável recebe bem o público perto do Maracanã onde tem um local turístico mas você vai pega o ramal salta em Santa Cruz como é que é a estação de Campo Grande de Santa Cruz você vai até Japeri no trem como é que a população é tratada nos trens da Supervia que é uma empresa privatizada as estações funcionam bem? claro que não totalmente abandonadas os trens atrasam o povo é tratado como animais enjaulados numa lata de sardinha sem espaço para conseguir chegar descansado no seu local de trabalho isso é uma falta de política pública assim como é uma falta de política pública a dificuldade de acesso à educação superior que uma boa parte da Baixada Fluminense do interior tem ainda que tenha havido uma expansão do ensino federal em Nova Iguaçu em Caxias essa expansão ainda é insuficiente para as necessidades da Baixada Fluminense do ponto de vista econômico a gente tem por exemplo 75% dos fornecedores da Petrobras localizados fora do estado enquanto isso boa parte das empresas industriais da área de metalurgia na Baixada Fluminense estão gradativamente fechando as portas nos últimos 5 anos cerca de 20% das indústrias fluminenses fecharam isso significa que aquela metalúrgica que aquela indústria têxtil que aquela indústria de plásticos saiu do Rio de Janeiro ou foi produzir na China ou foi produzir em outros estados isso são empregos que deixam de atender as necessidades do povo do nosso estado e como é que você supera isso supera através de políticas públicas que visem a combater esse processo de desindustrialização mas essas políticas públicas não são feitas nem pelo Cláudio Castro nem pelos seus antecessores como Pesão como Itzel e como presidiário né Sérgio Cabral mas não é um problema só do governo estadual é um problema também principalmente do governo federal que detém recursos que seriam capazes de reverter esse processo histórico de desindustrialização para te dar um exemplo se a Petrobras passa a construir mais navios aqui aquelas empresas que são situadas na Baixada Fluminense vão poder fornecer serviços para a construção desses navios se o governo federal expande seus campos para a Baixada Fluminense ampliando o ensino universitário você vai gerar emprego naquele local vão gerar serviços de alimentação que circulam e que fazem funcionar a universidade através de concursos públicos através de toda uma política que visa gerar emprego na Baixada Fluminense hoje boa parte da população tem que vir para o Rio de Janeiro porque não há opções de empregos em quantidade necessária para atender o interior do nosso estado a produção agrícola quem é agricultor há investimento do estado há investimento da União do governo federal para a produção agrícola dos pequenos produtores agrícolas que produzem comida para os centros urbanos não há há um total desprezo pela economia fluminense isso vem de muitos anos não sei se o senhor se recorda da lei Candir que retirou dinheiro do estado do Rio de Janeiro através de isenções de impostos na venda do petróleo recentemente na discussão dos royalties do petróleo do pré-sal queriam tirar mais dinheiro do nosso estado a reversão disso se passa através da população participando efetivamente sobre o processo de organização do estado cobrando dos governadores e mais do que isso fazendo uma defesa do processo democrático através das eleições livres e amplas no qual a população seja de fato ouvida e ela seja capaz de se organizar para cobrar desses políticos né exato quero muito agradecer o prestígio da sua presença aqui colocando nossas câmeras inteiramente à sua disposição nesse momento gostaria de agradecer ao Mauro gostaria de agradecer a equipe do programa pelo espaço para apresentar a Unidade Popular um partido que vai participar da sua segunda eleição mas a sua primeira eleição nacional a gente conseguiu coletar 1 milhão e 200 mil assinaturas pelo estado e pelo Brasil inteiro esse é um feito que é inédito depois das alterações da cláusula de barreira e da reestruturação do sistema eleitoral brasileiro o próprio Bolsonaro tentou legalizar um partido e não conseguiu a gente conseguiu legalizar através da força da militância a gente foi a Japeri e foi uma das várias regiões do estado do Rio de Janeiro do interior e da Baixada para ser capaz de construir um partido que visa falar com essa população que normalmente é alijada do processo político por isso a gente deu tanta importância a estar aqui no Fala Baixada conversando com vocês que normalmente são esquecidos pelo poder público esquecidos e muitas vezes subjugados hoje a gente vive um cenário de medo no Brasil no qual por exemplo o presidente da república ameaça o tempo todo fechar a democracia ameaça fechar o congresso ameaça fechar o judiciário para se manter no poder apesar de todos sabermos que as eleições são limpas historicamente são limpas e que sempre garantiram a participação de todos os setores nós acreditamos que é fundamental que a população tenha direito a voto tenha direito a ter sua palavra ouvida e mais do que isso tenha direito a cobrar dos governantes que por exemplo nas ditaduras ninguém pode cobrar nada se cobrar corre o risco de vida a democracia é um valor fundamental para qualquer país que quer superar a fome e a miséria inclusive no dia 7 de setembro muitos jovens muitos trabalhadores irão estar no grito dos excluídos que é convocado pela igreja para estar defendendo a democracia para estar defendendo as liberdades individuais e mais do que isso para estar defendendo um país onde todos nós tenhamos vez onde a baixada seja escutada onde a periferia possa ser ouvida e nós da Unidade Popular enquanto partido queremos que todo mundo toda a população brasileira seja de fato incluída no processo de desenvolvimento econômico e é por isso que eu Raul Bittencourt o servidor público é candidato ao Senado Federal para defender os serviços públicos e os serviços prestados à população Obrigado eu conversei com o candidato ao Senado Raul Bittencourt o Fala Machado é assim compromisso com a verdade compromisso com você no programa de amanhã você vai acompanhar uma entrevista com o candidato ao Senado Marcelo Itajiba do partido Avante quero muito agradecer a você que continua com a gente aqui através do Youtube no Fala Machado Oficial estou conversando com o candidato ao Senado Raul Bittencourt Raul o que o Senado o que um senador pode fazer para orientar através de projetos de lei através de iniciativas do Senado sensibilizar os governos tanto do Estado quanto do Governo Federal para a retomada de fato do desenvolvimento do nosso Estado do Rio Olha o Senado Federal ele tem um papel de propor leis propor projetos e atuar em conjunto com o Executivo com o Legislativo naquelas pautas que ele considerar essencial para a realidade do seu Estado nós da Unidade Popular nós somos candidatos a presidente da República que é o companheiro Leonardo Pérez que é um homem negro morador da periferia de Belo Horizonte aqui no Rio a gente lançou a Juliette Pantoja que é uma jovem mulher educadora popular e que é cria de Saracuruna na Baixada Fluminense que são candidaturas que tem um perfil de ativismo social de combatividade eu mesmo sou sindicalista né como é que a gente acredita que é urgente por exemplo termos a criação de frentes emergenciais de trabalho na Baixada Fluminense há um grande problema da falta de saneamento básico então uma forma de reduzir a crise econômica no nosso Estado é a criação de grandes frentes de trabalho para permitir que se faça a canalização do esgoto né através de uma enorme rede coletora e garantindo que primeiro a disposição dos rios da Baixada que é um absurdo o Guandu está naquele estado de degradação e abandono que se fosse na Lagoa Rodrigo de Freitas jamais deixaria o poder público jamais teria deixado chegada nesse grau e com isso estimular o desenvolvimento econômico naquela região permitindo atividades como até mesmo piscicultura e criar trabalho para conseguir botar comida no prato do povo hoje né mas não é só isso o Senado Federal ele tem a capacidade de articular políticas em conjunto tanto com outros estados quanto com outros setores da sociedade por que que a gente opta por lançar candidaturas do Senado num cenário como no cenário atual para ser capaz de dar voz a uma série de questionamentos que a sociedade tem sobre como funciona o nosso estado como é que a gente vai superar por exemplo o problema das privatizações aqui que gerou desemprego e gerou desmonte da indústria aqui no nosso estado primeiro você vai ter que questionar como foram feitas essas privatizações será que a privatização que prometida por exemplo para resolver o problema dos trens na supervia melhorou a vida da população da Baixada da Zona Oeste de quem usa o trem com certeza não as privatizações da Petrobras que foram iniciadas agora no governo Bolsonaro isso melhorou o nível de emprego ou gerou uma crise enorme na região de Macaé Rio das Ostras onde você tem base da Petrobras aumentando o desemprego piorando a qualidade de vida da população o papel do senador é combater essas medidas que são contrárias às necessidades do povo fluminense emergencialmente a gente acredita que as frentes de trabalho serão as únicas formas capazes de garantir dignidade para a população fluminense ora ninguém quer nada de graça as pessoas querem trabalhar elas sabem que o trabalho é importante emergencialmente você tem que dar comida para o povo não morrer de fome emergencialmente você tem que garantir trabalho para a pessoa conseguir se sustentar e esse trabalho ele tem que se reverter em benefícios para a sociedade a quantidade de ruas buracada que dificulta a circulação da população a falta de saneamento básico todos esses são problemas que são superáveis a curto médio prazo se houver vontade política se o senado atuar de forma incisiva e não ficar sentado apenas recebendo auxílio moradia e fazendo rachadinha como muitos desses parlamentares fazem aqui no Rio de Janeiro mesmo é vergonhoso o escândalo no qual envolve os filhos do presidente com denúncias de estar usando dinheiro público para benefício pessoal a primeira dama da república recebendo cheques de assessores do queiroz de assessores dos filhos do presidente tudo isso faz com que a política saia do foco do atendimento das necessidades da população e passe a atender as necessidades de um punhado de gente rica que não se preocupa com o fato de em cada esquina da cidade ter criança pedindo dinheiro para comprar comida a reconstrução econômica do estado do Rio de Janeiro ele passa por uma reflexão de qual é o nosso estado o nosso estado não é a zona sul do Rio de Janeiro o nosso estado não é o Leblon não é a Lago Rodrigo de Freitas não é as partes ricas de Niterói e de outras cidades o nosso estado é aquela população que mora na favela e que está alijada do desenvolvimento que tem em alguns lugares é uma população que muitas vezes tenta sair de casa no final de semana para tentar se divertir e não consegue porque não tem ônibus o que não tem trem não deveria os nossos senadores cobrarem do porquê o bilhete de trem está tão caro porque falta ônibus o legislativo não tem esse papel esse dever de ser um fiscalizador do poder público mas eles optam por não fazer porque eles não querem contrariar os interesses daqueles que os elegeram a unidade popular ela tem uma perspectiva diferente eu não estou sendo candidato para me representar eu estou sendo candidato para representar um coletivo para exprimir e representar as ideias que são discutidas coletivamente no nosso partido para quem tiver acesso ao nosso material e peço que olhem nas nossas redes sociais você vai ver que a gente faz propaganda de toda a nossa chapa do presidente ao deputado estadual porque a gente não esconde quem nós somos nós apresentamos as nossas propostas como um conjunto de ideias que visa transformar a realidade da população nós não queremos mais ver tanta miséria tanta fome tanto desespero no país queria que o senhor falasse dos seus dois suplentes a escolha da unidade popular os nomes quem são os seus dois tanto o primeiro quanto o segundo suplente do Senado olha a minha primeira suplente é a companheira Gabriela é uma professora da rede pública militante sindical e que constrói um movimento de mulheres chamado movimento Olga Benário um movimento de luta que organiza mulheres e que fez uma ocupação extremamente urbana extremamente bem sucedida para criar uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência que homenageia a mulher ao Merida Gama o outro é um companheiro histórico do movimento sindical um metalúrgico inclusive o estado do Rio de Janeiro já teve uma indústria metalúrgica muito forte a segunda morra do Brasil depois de São Paulo mas que foi destruída pelo processo tanto da privatização da rede ferroviária que enfraqueceu as empresas metalúrgicas no nosso estado quanto pelo desmonte da Petrobras e da Eletrobras também o Formigão o Carlos mas que é conhecido por todo mundo no movimento sindical como Formigão é uma pessoa que tem décadas e décadas de militância sindical e um compromisso genuíno com a transformação da realidade brasileira são exemplos de militância são exemplos nos seus campos de atuação tanto profissionais quanto de militância política quer ver um assunto que o nosso partido já discute incessantemente e sempre denuncia é o problema da dívida pública toda vez eles falam que o mercado está preocupado com a dívida que você tem que ter austeridade você tem que cortar gastos e você tem que cortar gastos na saúde e na educação pública boa parte do orçamento público é capturado para pagar serviços da dívida para ter uma ideia apenas no ano passado o governo federal gastou 1.9 trilhões de reais com serviços da dívida pública aqui no Rio de Janeiro o endividamento também é extremamente alto o que dificulta a capacidade de investimento só que tem um problema ninguém sabe como essa dívida foi constituída essa dívida ela tem níveis absurdos que inviabilizam a capacidade do governo efetivamente investir nos serviços públicos no Senado eu vou lutar pela auditoria da dívida tanto a federal quanto a estadual porque essas questões elas não podem ser negligenciadas a nossa população não sabe o quanto paga ela acha que falta dinheiro no Brasil mas na prática na prática sobra dinheiro só que esse dinheiro não é destinado aos serviços públicos que são essenciais para o povo imagina se esses mais de 50% do orçamento público fossem de fato destinados à educação nós não teríamos a quantidade de crianças sem escola as mães da Baixada Fluminense elas sabem da dificuldade que é achar uma vaga numa creche isso é inadmissível como é que você vem falar de libertação das mulheres de empoderamento da necessidade de todos trabalharem se você não tem com quem deixar os filhos na prática só aprisiona a mulher em casa sob pena de você expor as suas crianças à violência se a gente quer um país justo ele precisa ser um país justo para todos especialmente para aquelas pessoas que mais necessitam e o compromisso da unidade popular é trabalhar para reverter as desigualdades históricas no qual as nossas populações estão submetidas e mais do que isso fazer com quem não tem acesso a nada passe a determinar as políticas e conseguir reverter a situação de pobreza e miséria não podemos mais ter casas com condições insalubres precisamos ter moradia dignidade e trabalho para todos e todas essa é a proposta da unidade popular é comida no prato é trabalho para o povo e teto para todos e todas e é por isso população fluminense que eu quero ser o seu representante no senado vota Raul vota 800 vote unidade popular em defesa de serviços públicos para todos e todas candidato Raul Bittencourt muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no Fala Baixada sucesso na sua trajetória muitíssimo obrigado a você o Fala Baixada é assim compromisso com a verdade compromisso com você grande abraço e até amanhã o Fala Baixada o Fala Baixada o Fala Baixada O que é isso?